Hoje vamos falar da telefonista, a profissional considerada o cartão de visitas de uma empresa. Afinal, são elas as responsáveis pelo primeiro contato com o cliente ao atender as chamadas telefônicas. A telefonista recebe e transfere ligações, faz chamadas nacionais e internacionais, transmite mensagens, localiza pessoas e deve estar apta a responder perguntas e tirar as dúvidas do público quando necessário. Adoro trabalhar com o público, atender o telefone, conversar com os funcionários. Eu escolhi essa profissão de telefonista porque eu gosto. Hoje mesmo já recebi uma elogia aqui na recepção, isso é muito gratificante, isso mostra que o meu trabalho está sendo reconhecido pelos funcionários. Queria saber qual é a minha carga horária de trabalho como telefonista e se eu tenho direito a intervalo. De acordo com a regulamentação da profissão, a jornada de trabalho de uma telefonista não pode ultrapassar as seis horas diárias. A profissional tem direito ainda à escala de revezamento. Segundo a lei, a telefonista que trabalhar seis horas por dia também tem direito a um intervalo de 15 minutos. Você tem alguma questão trabalhista? Então procure a Justiça do Trabalho que ficar mais perto de você. Escreva pra gente Fala Trabalhador Arroba TRT10.jus.br Música